Salve galera do canal, tudo beleza com vocês? Bom, comigo tá tudo tranquilo, graças a já, espero com vocês também, hein? Vídeos de novo no canal subindo pra vocês aí, como o título do vídeo tá informando pra vocês. Bom, tinha faltado uma peça do escapamento, tá? Que a fábrica, a empresa enviou pra mim, né? A Fire Tongue enviou o escapamento e naquele dia de eu abrir o escapamento, aquela felicidade toda, aquela agonia, eu acabei esquecendo que deveria ter vindo uma peça. Prontamente entrei em contato com eles, tá? Depois que eu fiz o vídeo, né? Que eu me lembrei, entrei em contato com eles, eles de imediato já enviaram a pecinha que ficou faltando, que eu vou falar pra vocês qual é, tá? Vou abrir a caixa aqui pra mostrar pra vocês qual é, é muito importante essa peça, certo? E eles mandaram, pronta entrega, mandaram via Sedex, rapidinho, chegou aqui tudo certinho, tudo suave. Valeu Fire Tongue, tamo junto, viu? Bom, eu vou aproveitar esse vídeo também pra dar os salves pra aquela galera que deixou o comentário lá na foto. No vídeo anterior eu falei, vou postar uma foto no Instagram, segurando o escapamento, mostrando qual é, né? Que foi no dia que eu fiz o vídeo revelando o escapamento. E quem deixou o comentário lá, como eu disse que eu vou utilizar o Instagram, né? Quem deixou o comentário lá com o nome e sobrenome em cidade e estado, vai levar um salve hoje aqui especial, tá certo? Então tamo junto aí. Pra você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa o like, favorite o vídeo, compartilhe nas redes sociais, vamos ajudar o canal do Bruxa a bombar, tá? Conto com todos vocês aí. Obrigado pelo fortalecimento de hoje e sempre, pelos likes, pelas divulgações, por tudo, tá bom? Vocês são chave demais, tá certo? É isso aí, beleza pura. Pra quem quer me seguir uma rede social, meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo, o link direto. Acesse aí, arroba lucasvasbruce, segue lá o Instagram, curte as fotos da redeira, curte as fotos lá. Fica ligado que as novidades do canal, vídeos de salves vão ser utilizados no Instagram também, tá? Então fica atento aí e segue lá o Instagram, não esqueça, certo? Bom, pra o vídeo não ficar muito demorado, vamos logo aqui mandar o salve logo. Aí eu faço a abertura aqui, ó, da caixa pra vocês verem o que será que ficou faltando, ó. Essa peça aqui é muito importante, tá? É muito importante mesmo que ficou faltando depois que eu vim me lembrar. Bom, dá o salve logo pra galera geral aí, tá certo? Vamos começar aqui, deixa eu atualizar. Atualizei. Vamos lá, cadê? Deixa eu ver o que é o primeiro aqui. Bom, Jean Lopes, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, tamo junto aí, parceiro. É isso aí, é nozes. Deixa eu ver outro aqui. Alex Sushi, Chapecó, Santa Catarina, tamo junto aí, tio. É nozes, deixa eu ver, deixa eu ver. Só quem deixou o nome e sobrenome, cidade e estado, hein? Eric Santos, Salvador Bahia, tamo junto aí, tio. Esse aqui é vizinho, é vizinho aqui, mora na Mangueira aí. É nozes, tio, tamo junto. Jeff Oliveira, meu parceiro aí, meu cameraman, já foi já, né? Tamo junto aí. Jeff Oliveira, SSA, Salvador Bahia, tamo junto. É nozes. Juan Gabriel, Salvador Bahia, tamo junto, tio. É isso aí. Deixa eu ver mais alguém aqui. A Faretong também mandou uma mensagem aqui, tamo junto, Faretong. É nozes, valeu pelo fortalecimento, pela rapidez aí na coisa toda, tá? É isso aí. Bom, fechamos aqui. Agora vamos falar sobre... Vamos fazer aqui a abertura, né? Ó, foi importante eu ter feito aquele vídeo abrindo o escapamento pra mostrar. Que eu aproveitei aquele vídeo, eu mandei pra Faretong pra mostrar, pra provar, né? Que eu não tinha recebido a pecinha que ficou voltando, tá? A caixa, tá vendo também a caixa aqui, ó? Toda lacradinha. Vamos abrir logo essa caixa, né? Toda lacrada, ó. Toda lacrada a caixa, como vocês estão vendo aí. Certo, ó. Vamos abrir aqui agora em primeira mão. Pra mostrar pra vocês sobre a... Que peça é essa. E aí eu vou revelar pra vocês que peça aí. E vou falar pra que ela serve, tá bom? Vou aproveitar a chave aqui pra abrir, ó. Deixa eu ver onde é que eu vou abrir aqui. Agradecer a vocês pelo fortalecimento aí. Tenham paciência, tá? Que o escapamento vai ser instalado. Eu vou fazer o vídeo mostrando o escapamento instalado, o ronco do escapamento. Vou fazer tudo, tá? Eu só tô esperando ainda a questão do eliminador de suporte de placa. Que como vocês viram lá no vídeo, né? Eles mandaram o modelo errado pra mim. Entrei em contato com eles. E aí... Demorou um tempo, né? A empresa do eliminador. Eles queriam esperar chegar lá o eliminador que eu mandei de volta. Pra poder depois mandar. Então o erro foi deles. Eles que tinham que agilizar logo do lado deles lá. E aí... Eu reclamei lá. E eles vão. Não vou nem falar nomes aqui. Deixa pra lá. Isso é besteira. Mas... O eliminador já foi enviado. Certo? Então... Acho que semana que vem ele já chega o eliminador. Chegando o eliminador... A gente já pode... Vou colocar a moto na revisão. Certo? Eu já vou... Instalar o escapamento lá mesmo. Fazer tudo. Fica tudo prontinho. E aí vamos... Ter a moto com escapamento berrando. Daquele jeito... Ba-ga-rai. Que você já conhece, né? É... Tamo junto. Então vamos lá. Ó... Tirei aqui. Agora a pecinha veio, ó. Olha só. Conseguimos tirar aqui, ó. É essa aqui a pecinha, ó gente. Que ficou faltando do escapamento da Sred. Certo? Olha que beleza. Isso aqui é chamado de borboleta, tá? Aí você deve estar se perguntando. Pra que serve essa borboleta, Bruce? Bom... Aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês enxergarem, tá? Mas, ó... Tá aí. Isso aqui é o manual de instrução pra instalação dessa peça aqui. Ela deve ser instalada... No lado esquerdo da moto, onde está localizado o chamado servo motor, tá? Pra quem não sabe, a Suzuki... Ela vem com os cabos que sai do servo motor, né? E vai pro escapamento. Quando você retira o escapamento original da moto, que coloca outro escapamento... A luz... Acende a luz do F1 no painel da moto, tá? Isso não prejudica nada a moto. Mas, se a moto tiver algum problema futuramente e já tiver acionado o F1 por causa do escape... Você não vai saber se a moto tem algum problema ou não. Então, essa peça aqui... Ela acaba por enganar, tá? Ela engana o servo motor, certo? Ela engana o servo motor, fazendo com que ele acredite que ainda tem esses cabos ligados lá no escapamento, tá? Então, como se fosse o escapamento original ainda, né? Então, não vai acender. Isso aqui serve pra não acender a luz de F1 no painel. Então, isso aqui é muito importante, tá certo? Chegou a pecinha. Escapamento tá completo agora, tá? Tá ali em cima o escapamento. Tão vendo lá em cima? Ó, tá ali em cima o escapamento, tá? Então, tá tudo certinho. Agora, só falta chegar o eliminador de suporte e placa. Quando ele chegar, eu vou mostrar pra vocês, fazer o vídeo. E aí, depois disso, a gente vai fazer outro vídeo aí já com a moto prontinha, revisada, pra gente poder, ó... Tacala e pau, tá certo? Então, tamo junto aí. Obrigado pelo fortalecimento de hoje e de sempre. Um beijo pras meninas do canal. Um abraço pros manos. Tamo junto, é nós. Obrigado pela força mais uma vez. É Deus na frente e nós no vácuo. Sempre, tá? Fiquem com Deus aí, tá certo? Pra quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Deixa o like, favorita o vídeo, compartilha nas redes sociais e vamos ajudar o canal do Bruxa a bombar, tá? Conto com todos vocês aí. Obrigado mesmo de coração. Pra quem quer me seguir na rede social, meu Instagram tá na descrição do vídeo. O link direto, acessa aí. Arroba LucasVidasBruxa. Me segue lá. Vídeo de salves. Novidades do canal vão ser utilizados no Instagram. Então, fica atento aí. Fica suave. Tamo junto. Vou deixar vocês aqui. É nós. Tô indo nessa. Valeu. Tchau. Fui. É nós. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.